Então, a nossa cerimônia, convidando em primeiro lugar o professor Fernando Henrique Eu convidaria também o professor João Alexandre Barbosa, representando o reitor e o vice-reitor da universidade O professor Lúcio Kovarik E o professor Francisco Perfor Saúdo a todos Todos são bastante conhecidos e todos foram vistos e todos nós ficamos satisfeitos com a presença de todos Portanto, eu agradeço a presença e passo a palavra então ao professor João Alexandre Barbosa Que deverá falar em nome do reitor O professor João Alexandre Barbosa O professor Adilson, reitor, avance de acordo com o reitor desta faculdade Seu chefe do departamento de ciência política O professor Francisco Perfor Na verdade, não é apenas Agora seja também em nome do reitor da Universidade de São Paulo E eu falo neste momento Evidentemente que trago na reunião da universidade As minhas orações de professor Fernando Henrique Cardoso Mais sem meu nome, próprio Como ex-diretor desta faculdade Como pro reitor de cultura desta universidade E como professor desta faculdade Eu quero dizer que me parece extremamente feliz O fato de que no mesmo ano A universidade tenha recuperado o espaço Da Maria Antônia E que agora Posseda Durado da congregação desta casa O título de professor emérito Ao professor Fernando Henrique Cardoso Professor Fernando Henrique Cardoso Que no dado momento De escuridão política Neste país Foi aposentado desta universidade E que já tendo retornado a ela Como professor Dando curso de maior graduação No departamento de ciência política Agora recebe a devida homenagem Desta faculdade Desta universidade Através do título de professor emérito Em muitos casos Não são, infelizmente Muitos raros Nesta faculdade Nesta universidade Os homenageados Na verdade Ao receberem homenagens Estão de fato Não é? É a faculdade Que se sente homenageada Com esta homenagem Que consegue o professor Fernando Henrique Cardoso É como naquela Velha e famosa Descrição Que a academia francesa Manduratou Ao túmulo de mulher É fazendo esta homenagem Prestando esta homenagem A Fernando Henrique Cardoso Que a faculdade de filosofia Letras e ciências humanas Na altura em que o professor saía daqui Era a faculdade de filosofia Ciências e literas Que a faculdade de filosofia Que se recupera Se recupera diante da universidade E diante da comunidade Da mesma forma Que ocorreu no início deste ano Quando a Maria Antônia O espaço da Maria Antônia Foi retomado para a universidade Evidentemente Que ao dizer isso A gente diz O espaço físico É preciso que agora O espírito da Maria Antônia Seja retomado Da universidade Infelizmente Passamos alguns anos Uma espécie de língua Social Política E vamos Aos poucos Retomando através Dessas ações Localizadas Para mim Como ex-diretor Desta faculdade Como professor Desta casa Esta ação de hoje Esta homenagem Que se presta Ao professor Fernando Henrique Me parece Uma bela ação Eu quero Saudar o professor Fernando Henrique E todos os seus amigos Que estão aqui presentes Ao diretor Desta faculdade E a congregação Desta casa Por esta homenagem Bem merecida Muito obrigado Em seguida Falará em nome Do departamento De ciência e política O professor Lúcio Polari Chefe do departamento Apesar dos membros Da mesa Senhoras e senhores Senador E professor Fernando Henrique Cardoso Hoje É um dia de júbilo Para nós Do departamento De ciência política Tivemos a iniciativa De propor Esta homenagem Hoje é um dia de júbilo Porque o título É dado Ao intelectual Cujá obra É conhecida Do mundo todo E que se distingue Como professor Em universidades Reconhecidas Como as mais importantes Só isso Já seria suficiente Para conceder A Fernando Henrique O título De professor Emérico Mas há mais Fernando Henrique Foi Expulgado Da universidade De São Paulo Em 1969 Pelo AI5 O título Que hoje É conferido Tem portanto Um significado Que vai além Do acadêmico É também político Na sedução plena Do termo Com isto A USP Resgata Sua história Na própria essência Do que penso Deve ser O papel ético Da universidade A vitória Da liberdade Contra a prepotência Do pensamento Crítico Contra a Agritariedade Da justiça Contra o autoritarismo Não por acaso É Francisco Verfor Quem faz homenagem A Fernando Henrique Além de ser Professor Tecano Foi Verfor Quem Em meio As caçações Exílios E prisões Assumiu Com doragem E liderança Intelectual A reconstrução Do departamento De ciência política No percurso Dos anos 70 Relembro esses fatos Para que tenhamos Mais força intelectual Para construir Um projeto acadêmico Consistente Que priorize A política Enquanto uma opção Radical Pela democracia Afinal A questão Da democracia É um tema Central Dos nossos Escritos E do cotidiano De nossas aulas Trazer Fernando Henrique Para um lugar Que já era seu Muito No dignidade Constitui uma Grande alegria Para o departamento De ciência política Eu passo a palavra Ao professor Doutor Francisco Corrêa De Forte Para em nome Da faculdade De filosofia Fazer a falação Ao nosso Nenajado A concessão Do título De professor Emérito Ao professor Fernando Henrique Cardoso Qualifica De modo Preciso Caráter Excepcional De fim O título De professor Emérito Não é parte Da carreira Funcional De um professor É o reconhecimento Por parte Da universidade Das qualidades Intelectuais Excepcionais De um professor Embora possa Eventualmente Parecer Aos menos Informados Sobre a nossa Universidade Um simples Formalismo Eu diria Pelo contrário Que a solenidade Da concessão Do título De professor Emérito Acrescenta A vida A nossa instituição Porque a vida Acadêmica Em sua Espontaneidade Não é Transparente Faz-se Necessário A solenidade Organizada Segundo os Regulados Formais E precisamente Para que a Transparência Aconteça Momentos Como esse São Excepcionais E deve Ficar Claro Que são Excepcionais E para Figuras Excepcionais Da vida Intelectual O encontro Espontâneo Corredor Entre professores Pode Eventualmente Dizer alguma Coisa Sobre a Qualidade Dos Contatos Pessoais Mas é Em geral O par Quanto ao significado Cultural da obra De cada um Nesse sentido A reunião De hoje Para homenagear Fernando Henrique Cardoso Tem que ser Tida Por exemplar Eu apenas No espírito Dos formados Pela antiga Cátedra de Ciência Política Dessa universidade E professor Do departamento De Ciência Política Uma sugestão De Maquiavel Quando o sentido Da ação Dos homens É grandioso É o próprio Sentido Da ação Dos homens Exige Um cenário Grandioso Solene Apropriado Para se expressar Esta solenidade Pois Não é uma Mera formalidade É o momento Do reconhecimento De um professor Emérito Que honra o departamento De Ciência Política Que enobrece Esta faculdade De filosofia E que acrescenta Luzes A Universidade De São Paulo A riqueza E a variedade Da obra De Fernando Henrique É enorme E cria Para mim Modesto Orador Que os colegas Do departamento Honrar Com a tarefa De saudá-lo Em nome de todos Mais do que A dificuldade Típica De situações Como essa Do muito famoso Ambarrada Escolher Alguns títulos Coisa que farei Mais adiante Em meio Ao extraordinário Volume De livros Ensaios Artigos Atividades Acadêmicas Atividades Políticas Etc Já é Como sabemos Um começo De interpretação Que mais do que Interpretação De uma obra Intelectual No caso De Fernando Henrique É também Um esforço De entendimento De uma trajetória Histórica De uma trajetória Particularmente Brilhante Em um dos períodos Que também é o nosso Dos mais Conturbados Da história Contemporânea Mas porque Tem que haver Uma escolha Eu começo Não por uma obra Em particular Mas por algo Que me parece Um estilo Um estilo De pensamento Quem se lembrar De Mannheim E da sua famosa Tese de doutorado Vai coincidir Com a minha intenção Se me perguntassem Quem é Fernando Henrique Cardoso Como intelectual Isto é como sociólogo E como cientista político Eu me benzeria Num temor Dos resultados Da violência Que teria que Cometer Na resposta Mas em todo caso Eu diria Fernando Henrique Cardoso É por excelência O sociólogo Das relações Infier É o sociólogo Das formações Indemaking Ou como as vezes Ele próprio gosta De dizer E eu entenderia assim O sociólogo Das relações Cambiantes E por isso Sempre foi E se tornou Cada vez mais Um sociólogo Político Depois um cientista Político E finalmente Um político Sem que cada novo Passo Na sua carreira Tivesse que apagar O anterior Como sabemos Há uma enorme afinidade Entre esta sociologia Do movimento Essa sociologia Do dinamismo E a política Porque a política Como diria de novo Macavel É por excelência O que não está dado A política Trata Por excelência De Cosse Afare Eu entenderia Que se poderia dizer Também Esta definição Temerária A propósito Da obra De Fernando Henrique De uma outra maneira Seria dizer Talvez Que Fernando Henrique É o intelectual Das identidades Difíceis Ou Em outras palavras É o intelectual Das identidades Complexas Eu me refiro Evidentemente A identidades Sociais A identidades Políticas A identidades Culturais E creio Que ainda Uma outra maneira De dizer o mesmo É dizer Que Fernando Henrique É o intelectual De uma época Em que é muito Difícil Ter ou manter Uma identidade Social Cultural E política Ainda sobre esta Minha temerária Hipótese Interpretativa Eu conto aqui Duas pequenas Histórias Para sugerir Que não deve ter sido Fácil Se é que a minha Interpretação É correta A Fernando Henrique Cardoso Aver mantido Grilhantemente Esse estilo De pensamento Ao longo Da sua Extraordinária Carreira Intelectual A primeira Dessas historietas Ele mesmo Me contou E exemplifica A angústia Das pessoas Em especial Os mais jovens Por aquilo Que eu chamaria De identidades Fáceis Ou de identidades Simples Certa vez Fernando Henrique Me contou Que fez Uma longa palestra A nossos alunos Em nossa faculdade Sobre a obra De Max Weber Como seria de esperar Tratando-se Fernando Henrique Eu imagino A riqueza De Matizes Na descrição De um mundo Intelectual Complexo Como o de Max Weber Um intelectual Sofisticadíssimo A quem coube Viver uma época Duríssima Na história Ele próprio Com uma imagem Generosa Da liberdade Da verdade Como diria Merleau-Ponty Mas também Um intelectual Que com um olho Na história alemã De início De século Nós chamaríamos De um liberal Duro Com uma ética Da responsabilidade Política E com uma visão Da democracia Adequada A esta ética Fernando Henrique Me disse Que ao sair Da palestra Em que ele Evidentemente Havia se empenhado Em mostrar Todos esses matizes E muitos outros Um aluno Supurou O seguinte comentário Bem fascistão Esse negro A segunda Historia Ocorreu Comigo Numa conversa De corredor Dentro do Partido dos Trabalhadores O PT Partido político Ao qual Como sabem Pertenso Do qual Fui até bem pouco tempo Membro dirigente E ao qual Permaneço Filiado Como sabem E quem não sabe Fica sabendo agora A tese de Fernando Henrique Tem por título Capitalismo e Escravidão A tese de doutorado De Fernando Henrique Tem como título Capitalismo e Escravidão E a propósito deste título Alguém me contou Que nas repressões De após 1964 Esse livro Foi aprendido Em algumas casas De militantes Porque alguns policiais Liam o seguinte título Capitalismo é Escravidão Um companheiro Que eu contava essa história Numa conversa de corredor Dentro do PT E um companheiro Que passava no momento Pegou só o fim da frase Que eu dizia Com ênfase Na minha escurietazinha De corredor Capitalismo é Escravidão O companheiro Olhou pra minha cara E disse Senti firmeza Com o companheiro Este Este é um dos problemas Das identidades fáceis Às vezes a firmeza Está no ponto errada Menciono de partida Então O que me parece ser Um estilo de pensamento Mas a lembrança Da tese Do doutorado De Fernando Henrique Cardoso Me obriga a mencionar Me obriga a mencionar Pelo menos Está em algumas identidades Em algumas identidades Definidas Ou determinadas Todos nos lembramos Por exemplo Que nascido embora De um programa de estudos Que se inicia Em torno do tema Das raças O livro Capitalismo e Escravidão De 1961 É um esforço No sentido De definir Ou determinar As características Do sistema capitalista Como modo de produção No país No mesmo rumo Andam os primeiros estudos Sobre classes sociais Por exemplo Proletariado e mudança social Em São Paulo De 1960 E é bem possível Que a criação Do SESIT Centro de Sociologia Industrial E do Trabalho Em 1962 O qual Fernando Henrique Foi o primeiro diretor Responda a preocupações Semelhantes Mas isso é apenas O começo Permitam-me lembrar Outro livro Fundamental Para o estudo Da industrialização E das classes sociais No Brasil Empresário Industrial E Desenvolvimento Econômico No Brasil Publicado em 1964 Mas que evidentemente Vem de pesquisas Anteriores Para dizer Que os sinais Disso que chamei Acima De uma sociologia Das identidades Complexas Das identidades Difíceis Começam a aparecer O empresariado Nacional Diz Fernando Henrique Aproveita-se Das benesses Do Estado Mas Não Assume As responsabilidades Do Estado Aliás Uma verdade Que a meu ver Permanece Tão verdadeira Hoje Quanto já o fora Naquela época Como Os mais Antigos Dentre os presentes Se lembram Ideias como essa Se confrontavam Na época Início dos anos 60 Com um edifício De identidades Definido Pelo menos Desde os anos 30 Que faziam crer Por exemplo Na existência De uma burguesia Nacional Portadora De um projeto De desenvolvimento Nacional Para o Brasil Um outro título Que menciono a seguir É o famoso Famosíssimo Na verdade Dependência E desenvolvimento Na América Latina De 1969 Descrito Fernando Henrique Cardoso Junto com Exo Faleto Que traduz De modo mais Acabado Um importante Movimento De ideias Que Fernando Henrique Começara Junto com Outros colegas No Chile Desde 1965 E onde também Nós encontramos Esta mesma Preocupação Com a caracterização Das identidades Difíceis Ou seja Da forma Dependente Do capitalismo Como sistema Nesta parte Do mundo Bem depois Na minha seleção Extremamente Econômica De títulos Um dos mais Importantes Na minha avaliação Que é Autoritarismo E democratização De 1975 Vem ainda Os ensaios Políticos E democracia Para mudar De 1978 Sem esquecer A notável Contribuição A periódicos Acadêmicos Imprensa E etc E que eu não posso Relacionar aqui Nem mesmo selecionar Por absoluta Falta de tempo Mas que deveriam Contar de modo Decisivo Em estudos Sobre o pensamento De Fernando Henrique Gostaria que ficasse Claro Que o meu objetivo Aqui não é Obviamente Do que apresentar Um candidato A um título Acadêmico O título De professor Emérico Ele já o tem Aliás Tem muitos outros Mas ainda assim Perdoe-me a insistência Nas informações Porque estas Me parecem úteis Para avaliarmos A excepcionalidade Do título De professor Emérico Concedido Nesta oportunidade Entre outras Aliás Numerosas funções Exercidas Em organismos Internacionais Fernando Henrique Foi diretor Da divisão De programação Social Do Instituto De programação Econômica E social IRIS No Chile E presidente Da associação Internacional De sociologia E entre as suas Muitas atividades Junto a universidades Estrangeiras Todas elas De primeiro nível De excelência Limitam a informar Que recebeu Doutorados Honoris Causa Pela Universidade Redskins E pela Universidade Notre Dame Ambas nos Estados Unidos E no Brasil Depois da experiência Do CESIT Foi junto com outros Colegas Fundador do SEBRAP E na minha avaliação Seu mais importante Líder E inspirador Tudo isso Que eu descrevi Selecionando De maneira Muito Econômica Alguns Títulos De algumas Atividades Já seria muito Em termos acadêmicos E contudo Creio que falta Alguma coisa Que me parece Essencial Esse intelectual Que eu vejo Como intelectual Das relações Infieres Dos processos Intimating Representa A meu ver No modo mais Brilhante Em uma geração De intelectuais Brilhantes Que a sua Uma época De mudanças Rápidas Uma época De aceleração Da mudança Seja na universidade Seja na política Seja na teoria Eu acho Que está Na sua sensibilidade Para a história E para a ação A raiz Da sua Excepcionalidade Como intelectual Os 30 anos Que vem Desde o seu Doutorado Até hoje São provavelmente Os mais rápidos 30 anos Que registra A história Contemporânea E acredito eu Fernando Henrique Cardoso Expressou a rapidez Da mudança Com maior fecundidade Do que a maioria De nós todos Seus colegas E alunos Embora muitos De nós Dedicados a tarefas Muito semelhantes A dele Não temo Afirmar Que nesse período Histórico Rico em pensadores Críticos Fernando Henrique Cardoso Foi provavelmente O mais crítico E muito certamente O mais consciente De sua própria Criticidade Parecerá a muitos Extrema irreverência Da minha parte Mas ouso dizer Que em certos momentos O estilo de pensamento De Fernando Henrique Certamente O mais Establishment O sentido de Establishment O mais estabelecido Dos nossos intelectuais Tem algo Da criticidade De um outsider Com frequência Este espírito crítico Se dirige Aos edifícios Estabelecidos Da teoria Mas as vezes Se dirige Aos edifícios Que ele próprio Construiu Por exemplo Eu acredito Que ninguém Criticou Tanto imagens Criadas Em torno Da teoria Da dependência Inspiradas Em Fernando Henrique Cardoso Como o próprio Fernando Henrique Cardoso Mas a consciência Da crítica Em alguns momentos Luminosos Vários momentos Luminosos E eu aqui Seleciono Apenas um De autoritarismo E democratização Que eu acho Extremamente interessante Desse estilo De sociologia Do movimento De sociologia Do dinamismo Diz Fernando Henrique Em autoritarismo E democratização De novo O que existe Nos capítulos Deste livro São as transformações Pelas quais O objeto principal De minhas reflexões Vem passando Desenvolvimento Capitalista Mas dependente Eu acentuo Mas Desenvolvimento Dependente Mas associado Baseado No dinamismo Da empresa Mas estatal De ideologia Perenemente Ascensional Mas beirando O ciclo descendente E assim por diante Eu creio Que uma releitura Desses momentos De luz A respeito Do espírito Crítico Do autor Deveria Em trechos Como este Acentuar A reiteração Do mas E ao final Este Sugestivo Assim por diante É inteiramente Evidente Que se pode Divergir De suas teorias E de seus conceitos Mas é igualmente Evidente Que Fernando Henrique Cartuso Desenvolveu Mais do que ninguém Conceitos Que captam Buscam captar A contradição O paradoxo Aquilo que move Que está deixando De ser Ou ao contrário Aquilo que está vindo Ao ser Eu dou alguns exemplos De conceitos Inspirados por Fernando Henrique Ou criados por ele Burguesia de Estado É evidente Todos sabem O autor também sabe O que o conselho De burguesia Diz respeito A uma outra realidade Que não é do Estado Mas a noção De burguesia do Estado É interessante Tem força Precisamente Por causa Desse desconcerto Desse deslocamento Deste falar De uma burguesia Não está Anéis burocráticos Uma metáfora Que tem o mesmo espírito De buscar entender Como no período Autoritário A sociedade civil De alguma maneira Se faz representar Pelo menos Através de alguns De seus grupos Dentro do aparato Do Estado Internacionalização Do mercado interno Hoje essa ideia Parece corriqueira Tanto caminhou A internacionalização Do mercado interno Mas tratemos De nos lembrar Que foi formulada Por Fernando Henrique Em uma época Em que se acreditava Que o decisivo Era o mercado nacional A ideia De internacionalização Do mercado interno Penso eu Denuncia Uma realidade Que está Certamente Nas raízes Da crise atual Do Estado-nação Sinto Que tem o dever De enfrentar Uma pergunta Que pode estar Na cabeça De alguns Você Francisco Concorda Com a substância Da teoria E este é o momento De insistir De novo Em que a questão Aqui É menos de falar Da substância Da teoria E mais de falar Do estilo O que qualifica Penso eu O grande virtuoso Das ideias Como da música Ou de qualquer outra Atividade cultural É a capacidade Que o grande virtuoso Tem de se dar A reconhecer Como tal Pelos seus iguais Através de suas ações E suas obras Mudar-se A reconhecer Como excelente Pelos seus pares É esta Creio eu A qualidade específica Do grande intelectual O que eu estou tentando Sustentar aqui É precisamente isto Que Fernando Henrique Cardoso É um grande virtuoso E das ideias E o é O que expressa As vicissitudes Da história De seu tempo De modo mais afinato Que a maioria De seus colegas E portanto Com uma enorme capacidade De influência Sobre a maioria De seus colegas Estes o tomam Como referência Para pensar Mesmo que desejem Pensar Contra Fernando Henrique Cardoso Ou que ocorre No mais das vezes Mesmo que pensem Estão pensando Contra Se eu concordo Com o discordo Da substância Das suas propostas Interamente É relevante Aliás A esta altura Seria interessante Ouvir do próprio Fernando Henrique Qual é o balanço Atual Que ele faz Desta imensa Criatividade Concentual e teórica Muito da influência De Fernando Henrique Vem evidentemente De sua relação Com a política Não me refiro Apenas A sua condição Atual De senador Da república E dirigente Do partido Da social Democracia Brasileira E STB Mas as suas Relações Com a política E com a de todos Nós São relações Que se acumulam No tempo E ultrapassam De longe A experiência De nossos Jovens partidos Eu me lembro Eu me lembro de uma vez Na rua Maria Antônia Creio que em 1962 Quando Fernando Henrique Publicou um pequeno artigo Em um jornalzinho Do SEUPES Um jornal Centro de Estudantes Centro Social Falava-se muito Na época Falava-se aqui Falava-se na França Falava-se em toda parte Do engajamento Do intelectual Mas a frase Que me ficou Do artigo Era De que o dever do intelectual É tanto do engajamento Quanto o da lucidez Da análise Essa frase Na sua generalidade Na sua generalidade Certamente se aplica A muitos Mas raramente Se aplica Creio eu De um modo tão efetivo Quanto ao próprio Fernando Henrique Contudo que a emoção Do engajamento E a distância Da análise Possam ter De elemento De tensão Inclusive Na beleza pessoal Passo rápido Sobre seus tempos De política corporativa Vai mencionar Essa horrorosa palavra Que descreve O seu período Como representante De ex-alunos Do conselho universitário Para chegar A face Difícil Do exílio E da resistência Porque a verdade É que aquilo Que na bibliografia Aparece Como um período Brilhante No Ilves Era o exílio Imposto Primeiro pelo golpe de 64 E depois O que aparece Também na bibliografia Como um período Brilhante Que é o Na formação Do Zebrata Depois de 1969 Foi também O período Da resistência De Fernando Henrique E de muitos Dos seus colegas Foi o período Da resistência Foi o período Do medo Foi o período Das perseguições Foi o período Das humilhações Contra as quais Ele E todos os demais Tiveram que se sobrepor Para produzir Quero me referir Ainda ao período Do jornal Opinião Da bela e frustrada Tentativa da revista Argumento Na qual Fernando Henrique Representava Ao lado de outros Uma função De aglutinação Intelectual E política Cujo significado Não escaparia Ninguém Em 1978 Quando sua primeira Campanha para o Senado Já que me aventurei A formular uma hipótese Sobre o estilo De pensamento Em Fernando Henrique Cardoso Vou além Da minha sociologia Do conhecimento De inspiração Manhã Declaradamente Para dizer Que a sua sociologia Crítica Das relações Cambiantes Nasce A meu ver De um sentimento Das prioridades Da ação Isso não significa Que tivesse Não pelo menos Em todos os momentos Um programa político A apresentar Mas que tinha Uma sensibilidade Política Uma sensibilidade Voltada Para o que acreditava Serem as exigências Do momento atual E os conceitos Adquiridos E estabelecidos Tinham que se ajustar A esta tarefa E a verdade É que eles Nem sempre Serviam de muito Eu creio Que Fernando Henrique Tem muito do intelectual Que tem que falar Com uma linguagem Herdada Sobre uma realidade A qual Esta linguagem Não se adequa É isso A meu ver O que significam Estas identidades Difíceis Este processo De complexificação Das identidades As classes Que nos falaram Os clássicos Do marxismo Continuam existindo Mas são diferentes A chamada Burguesia nacional Não tem projeto Nacional Aliás Notemos que É nesse período Que a teoria Da classe Sujeito Simplesmente Some do horizonte O desenvolvimento Nacional A ideia De desenvolvimento Nacional Isto é A ideia De um desenvolvimento Autônomo E autossustentado Para o país Torna-se Devo passando A internacionalização Do mercado Interno Recém Descoberta Revela Uma realidade Que caminha De uma Tão rápido Que há De ter Surpreendido O seu próprio Descobridor Original Surge a verdade Na obra De Fernando Henrique E na época Histórica Que ele representa Uma nova Imagem Da democracia Que enriquece Nosso horizonte Político E intelectual E ele a toma Como tema Fundamental De muitos De seus últimos Escritos Mas a verdade É que quando Olhamos de conjunto Os últimos Trinta anos A verdade Mais certa É que o mundo Das nossas Certezas Passadas Está quebrando Restam Evidentemente Os princípios Ou melhor Os princípios Dos princípios Os sonhos Da liberdade Da igualdade E os condutores Que de um modo De outro Ainda nos Viam nos Labirintos Atuais Mas um Território Que antes Era definido No campo Da teoria Tornou-se Na melhor Das hipóteses No arquipélago O que parecia Ser um Continente São Na melhor Das hipóteses Ilhas dispersas Pretendo Sugerir Que as identidades Que Fernando Henrique Acompanhou em seu processo De crescente Complicificação Nunca foram Tão difíceis De estabelecer Como são Hoje Talvez o melhor Elosio Que eu Pelo menos Pudesse fazer A um intelectual Seria de dizer Que a sua Biografia Intelectual Ajuda a entender A história Seria isso Que eu Por exemplo Gostaria de dizer De figuras De figuras Como Antônio Grande Ou de figuras Como Joaquim Nabô E é o que eu Gostaria de dizer Aqui de Fernando Henrique A sua sociologia A sua ciência Política As suas Atividades Políticas Ajudam a entender Um pedaço Precisivo Da nossa história Da história Desta universidade Da história Deste país E nosso tempo E isso tem muito a ver Com a decisão Da universidade de São Paulo De reconhecer Nele Um professor Emérico Há porém Uma ressalva A fazer Para que entendam Bem o sentido Que dou A este Último raciocínio E com o qual Termino Esta minha Longa Saudação E esta é A meu juízo Uma ressalva Decisiva A concessão Do título De professor Emérico Significa um ponto Altíssimo De reconhecimento Do parte Da universidade Mas não é Evidentemente Nem o fim Da história Nem graças A Deus O fim Da biografia Do homenageado Solenidades Como esta Por mais Que se atenham Aos limites Da forma Jamais podem Ignorar Que são momentos Da vida E se as imagens Da guerra Ainda se aplicam Entre nós Evidentemente Saímos de moda Há muito tempo Eu diria Que para os guerreiros Que se dividem Como Fernando Henrique Entre o engajamento E a lucidez Não há descanso Eles tem que continuar Na luta Mesmo quando Prevalece a dúvida Porque o grande Intelectual É aquele que Reinventa o significado Da luta Quando todo o significado Anterior Parecia ter se perdido Deste modo Fique claro Que em nosso Entendimento Para o grande Teórico das Relações Infeliz Das formações Em meio Deleco Seafari O título De professor Eméreo Não é Não pode Significar Uma despedida E esta Nossa saudação É antes E sobretudo Uma nova Convocação Muito obrigado Muito obrigado Eu passo a palavra Então Ao nosso Comenageado Professor Fernando Henrique Senhor professor Senhor Alexandre Barbosa Neste momento Representa o reitor Da Universidade de São Paulo Que é novo professor Senhor professor Adilson Gabriel Diretor da escola Professor Lúcio Escobarique Chefe do departamento Professor Francisco Perfó Que acaba de me emocionar Como raras vezes Na vida Meus amigos Minhas amigas Repito o que foi dito Pelo diretor Gostaria de citar Um por um Dos aqui presentes Faria injustiça Porque enxerga um pouco A essa altura da vida E lá atrás Já não posso Disseguir Com clareza A vida tem sido Generosa Para comigo Quase sem me haver dado conta Exerci funções Que tornaram conhecido Muitas delas Estavam acima Das minhas expectativas De meus méritos E da capacidade De bem exercê-las Não obstante Recebi o reconhecimento Até pelo que não era mérito meu Minhas primeiras palavras São por isso mesmo De gratidão Devo Mais do que sou credor Hoje A coluna do débito Aumentou muito Por mais que eu me tenha empenhado E nos primeiros 20 anos Desde que ingressei No curso de ciências sociais Em 1949 A USP Foi meu horizonte Exclusivo Pude fazer muito pouco Por essa universidade Em particular Por essa escola Em carta Premonitória De enorme generosidade Um antigo reitor A quem eu muito admiro O professor Olhou a Sintra Prognosticou Há mais de 25 anos Que nas circunstâncias Brasileiras Seria difícil Que eu pudesse Dedicar Meu entusiasmo E meu trabalho Apenas à universidade Ele então Lamentava Mas compreendia O caminho Que estaria traçado Para mim Não pude De fato Desempenhar-me Normalmente Como um professor E pesquisador No limite De minhas forças Se Mesmo quando jovem A atividade política E a modernização Do Brasil E da universidade Dividiram meu interesse Com a pesquisa E o ensino Depois de 1964 Quisesse ou não Eu não teria tido As condições Para ser o acadêmico Que sonhei ser No fim da adolescência E não obstante Desde o dia Em que pisei Na velha escola normal Da Praça da República Onde então Funcionava a faculdade Meu fascínio Pela vida universitária Fora total Esse fascínio Não brotou do nada Além do verdadeiro Choque cultural Que a faculdade Representava Para alguém Que à época Estava entusiasmado Pelo congresso de poesia Pela descoberta Dos Rembrandts Falso ou verdadeiro Pouco importa Dos Matisse e Picassos Do Museu da Rosé de Abril Havia na escola A motivação E o paradigma Dos que vieram Para ser meus mestres E depois Mesmo sendo colegas Continuaram Anos luz A minha frente Florestan Fernandes E Antônio Cain Não fosse a paixão De Florestan Pela ciência empírica Como se dizia Sua disciplina acadêmica Seu ideal Talvez um pouco infiável De tornar a Maria Antônia Era assim que se chamava A faculdade de filosofia Nos anos 50 Um pedaço De uma universidade europeia Capaz de espremer Até o fim A teia injusta De nossa realidade social Para buscar caminhos De mudança De mudança É tão grata para mim Que convivi Em minha própria geração Com professores Pesquisadores E intelectuais Da mais alta qualificação Não quero citar ninguém Para não ser injusto Com os que não foram nominados Basta referir Basta referir Com a Maria Antônia E o que não foram nominados E o que não foram nominados Em meu colégio de paz Albert Hirschman Deu a oportunidade De duas vezes Ser membro Do Instituto de Fals E o que não foram nominados A essa altura da vida Digo Para afiançar-lhes Que tanto meus mestres Do passado E dentre eles Houve um estrangeiro também Cujo nome Preciso declinar Com reverência Nesta tarde Roger Bastir Como meus colegas De geração Em conjunto Exerceram Atividade intelectual Ao nível Das demais escolas Com as quais convivi E mantive o contato Pelo mundo afora Se hoje Essa faculdade Me entrega Tamanha honraria E responsabilidade A de ser Professor emérito Eu aceito Com humildade E sempre Muito mais Do que meus méritos O título é dado A alguém Que por sorte Pode ter A convivência intelectual Que eu tive Quero dizer também Que a maior gratificação Para o professor É o de ter tido discípulos E aqui Não diria mágoa Mas um certo sentimento De vazio A vida Meu espírito As circunstâncias Da vida Não me deixaram Ter No sentido Preciso Discípulos Além disso Do temperamento Os que estudaram Trabalaram comigo Conforam meus assistentes Eu os tive logo Na condição De iguais E de amigos Hoje fui saudado Por um deles Francisco Reforma Foi meu aluno Trabalhou comigo No Chile De novo Embora de longe Quando me tornei Professor Catedral de ciência Política Virou meu assistente Não sei se cheguei A influir sobre o pensamento Dele Embora hoje Tenhamos Grandes Convergências Sem ter sido Portanto No sentido Preciso Preciso Um discípulo Foi alguém De uma geração Na qual De modo Talvez Mais superficial E indireto Do que ocorre Com a relação Entre um chefe De escola E seus discípulos Penso ter exercido O papel De companheiro Mais velho Olho ao redor E vejo vários Colegas da geração De Befort E até nós mostramos Todos eles Da mais alta Qualificação Uma universidade Que continuou Produzindo gente Do calibre Francisco de Befort Que tem Como também Alguns de seus Colegas do tempo Como Lúcio Kovari Que foi conhecimento Internacional Pode dizer com Tranquilidade A respeito de tudo Do regime militar Da falta de verbas Da burocratização A universidade Continua Com o que Em seu papel Agradeço Portanto A sua homenagem Com a sinceridade A ponta de vaidade E ao mesmo tempo O sentimento Realista De que ela é Prestada a alguém Que se não pôde Realizar todos Os ideais Universitários Serviu de ponte Entre o muito Que recebeu Intelectualmente E o que de muito Vivo Continua sendo Produzido na Uso Não é da tradição Brasileira Aproveitar A ocasião De como esta Para um balanço Da atividade Propiamente intelectual Do homenageado E depois do que foi dito Pelo Vivo Eu teria que calar Agradecer E não acrescentar nada A não ser O meu reconhecimento De amigo E ele sabe Da admiração intelectual Imensa Que sempre tive por ele Mas quero dizer E muito menos Se dê portanto O caso De eu fazer aqui Uma análise Do meu próprio trabalho Mas quero dizer Que dos 40 anos De labor De pesquisa E de pensamento Isso já me horroriza Um pouco Tanto tempo assim Se alguma Se algum esforço De valia Tive Foi de não me conformar Com os resultados Alcançados A meu modo Que não é retumbante E nem cético Mas sufoco o impulso Pelo cálculo nacional Das consequências Procurei criticar E construí Critiquei a sociologia Que aprendi Então basicamente Funcionalista E com a ajuda Da dialética Tentei entender A formação Do capitalismo Para o cata brasileiro Critiquei o marxismo Que me ajudara A ser crítico Não só desdanhando De sua forma vulgar Na interpretação Do sistema produtivo Escarbocrata E na avaliação Errolho Do Brasil Que se industrializava E reestruturava Suas classes Empresariais E trabalhadoras Ou também De sua forma Mais erudita Mais tarde Critiquei a Cepal E de novo A versão predominante Na esquerda De uma América Latina Que estaria condenada Pela dependência A estagnação Como o Gapal Bem lembrou aqui Critiquei Os que viram No autoritarismo Uma barreira Insuperável O crescimento econômico Imaginável Imaginável Que dele Só se pudesse sair Pelos caminhos Do socialismo Ainda recentemente Voltei a criticar As bases Da teoria Sobre as quais Se assenta A nova ordem mundial E a nova economia Pois hoje Que fora a âncora De todo o pensamento crítico A teoria da exploração Do âncora do homem Entre as classes Entre as nações Sofreu abalos profundos Quando passou a existir O papel Nem a política Que consiste Em não buscar saídas Se não No dia do juízo final Quando tudo se regia Estarei certo? Não sei É meu jeito de ser E cada vez mais Acredito Que sem a razão Sem certa dose De moderação Sem tolerância E ao mesmo tempo Com firmeza de propósitos Com convicções Que não precisam Ser alardeadas A cada instante Sem uma ética prática Me perdoem os filósofos Não há consideração Possível Entre a ciência política Desculpe-me Os muitos amigos Se aqui estão Por essas palavras Tanto justificatórias Do título que recebi E pelo tom Não acadêmico Desse discurso O momento Não é para eu Pretender dar lições É para agradecer Como faço agora De todo o coração Se algum dia Sentir a dor De ter sido arrancado Nesta universidade Pela aliança Entre a direita externa Militar e civil E a interna E isso é preciso Recordar Para evitar repetições Se algum dia Em terras longínquas Lamentei estar produzindo Na maturidade Longe do meu país Se algum dia chorei Por ter tido Talvez mais discípulos No sentido frouxo Que os tive No exterior Do que no Brasil Tudo isso Mas tudo mesmo Fica pequenino E se espuma Na alegria E na gratidão Que devo A todos vocês Da USP E a tantos amigos Por me terem dado Muito mais Do que eu jamais Esperei Muito obrigado Aplausos Eu gostaria de solicitar agora Ao assistente técnico de direção Para assuntos acadêmicos Aldo Pasquarelli Que procedesse a leitura Do termo oficial O termo de concessão No sentido De professor emérito Com o professor Doutor Fernando E. Cardoso Congregação da Faculdade de Filosofia Leia de Ciências Humanas Com a Universidade de São Paulo Em sessão de 26 de setembro De 1991 Considerando os elevados Méritos Os relevantes serviços Nesse caso Para o professor Doutor Fernando E. Cardoso Eu sou o que O autorgar no título Professor emérito Desta faculdade Nesta data Em sessão solênica O senhor presidente Professor doutor Adilson A. Cardoso de Abrão Para a entrega Ao homenageado Do informa No sentido Para constar Eu, José Alvo Pasquarelli Assistente técnico De direção Para assuntos acadêmicos Lavrei o presente Tempo Que será assinado Por o senhor presidente Pelo homenageado E demais professores E autoridades presentes São Paulo 15 de maio De 2019 Eu tenho a satisfação Então de passar As mãos do professor Doutor Fernando E. Cardoso O diploma da faculdade E professor Emérico Muito obrigado Como disse o Vietor Essa solenidade Requere um seato ritual E é da praxe Que o título seja exibido Que o fácil Com a maior Satisfação e gratidão Abre um pouco Para a sua sala Bom, é a maior Satisfação Que eu acabei De receber Os dois textos De ao professor Doutor E do professor Fernando Henrique Cardoso E solicitei também Do professor Lúcio Covaric Para que nós possamos Publicar e divulgar Juntos na universidade Eu agradeço Então a presença De todos E com emoção Encerro Esta reunião Muito obrigado Aplausos Obrigado 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 Aplausos 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 Obrigado Aplausos 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 Fala alguma coisa, Rosângela. Fala, Rorô. Tá cansada? Hoje é sexta-feira? Não? Não. Não vai pegar um sambinha hoje? Não, eu queria poder ir trabalhar sábado, domingo, criado. Tá, brinca. Um jogado inteiro. E aí, Claudião, o que você gostou? Primeiro dia, muito bom. Bem agitado. Oi? Você mostra com o vídeo. Falou, todo mundo trampa. Cadê o relógio? Cadê o relógio? Cadê o relógio pra ver a Osara? Não, tá muito. Aê, deixa eu marcar aí. Quer ver o outro aqui, o outro, deixa eu ver. Ó, tem até a luzinha. Ixi, tá difícil de focalizar aqui, peraí. Aê. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.